Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a 9ª aula do curso de CorelDRAW Essencial aqui do RBtec. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje a gente vai criar juntos uma capa para Facebook para você utilizar para divulgar os seus trabalhos como designer. Se você está acompanhando esses vídeos, é muito provável que você queira trabalhar nessa área. Então esse é o objetivo deste vídeo específico, criar uma forma de você divulgar o seu trabalho na sua rede social. No caso, especificamente, o Facebook. Porém, se você não quiser utilizar a capa para Facebook, você pode tranquilamente transformar essa arte em um cartão de visita, um folder, um panfleto de divulgação. Cabe a você adaptar isso conforme a sua necessidade. E lembrando que se você quiser um conteúdo adicional sobre Corel, é só visitar o primeiro link aqui na descrição e conferir mais detalhes lá no nosso site. Bom, a primeira coisa que você precisa é criar um arquivo nas dimensões que o Facebook usa para capas. Eu vou passar aqui as dimensões de página, mas se você quiser usar no seu perfil pessoal, você só tem que observar que a sua foto de perfil vai ficar mais ou menos nessa posição aqui do canto. Então não colocar nenhum elemento importante aqui que possa ficar oculto atrás da foto de perfil. Criar arquivo e colocar linha guia não é mais um mistério. Pelo menos não deveria ser a essa altura do nosso curso. Então você vai criar um arquivo de 820 por 360 pixels. Não vai ser centímetro, não vai ser milímetro, vai ser pixels. Ele vai ser com cores RGB, padrão RGB. E você vai adicionar as seguintes linhas guia. 24 e 336 na horizontal e 90 e 730 na vertical. Por quê? Essa área central aqui é a chamada zona segura, safe zone. Aqui tudo que você colocar vai aparecer tanto em computador quanto em dispositivos móveis. Lógico, com exceção da parte da foto do perfil aqui, se for um perfil pessoal. Essa barrinha de 24 pixels aqui na altura, ela só vai aparecer em dispositivos móveis, porque daí a capa fica um pouquinho mais alta e mais estreita. E essas duas pontas aqui de 90 pixels vão aparecer só em computadores. Então isso aqui, essa parte central, é o que aparece para todo mundo. Aqui só em computador, aqui só em dispositivo móvel. Então você tem que criar sua capa respeitando isso. Se você está vendo esse vídeo muito além da data de publicação dele, dá uma pesquisada pelas dimensões da capa para Facebook, no Google. Procura uma informação, porque essas dimensões podem mudar com o passar do tempo. Então pesquisa antes de fazer, caso você não esteja vendo esse vídeo no lançamento. Bom, o segundo passo é importar alguns recursos que a gente vai utilizar aqui. Eu fiz o download desses recursos lá no site do freepic.com, que eu já mostrei em vídeos anteriores. Então você vai acessar os links que estão aqui na descrição desse vídeo e vai fazer o download desses dois recursos. Depois é só vir aqui no importar e você vai importá-los aqui para dentro do Corel. Deixa eu só cancelar aqui. Vai vir aqui no importar. Eu vou importar o arquivo .ai do Adobe Illustrator. Vou dar o importar. Vou clicar aqui na minha tela e eu tenho aqui o primeiro elemento. Desse item aqui, o que eu vou utilizar vai ser essa prateleirinha aqui, essa primeira parte. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, clicando e arrastando ao redor. Vou arrastar aqui para o lado. E o restante aqui eu não vou utilizar nada. Então eu seleciono tudo e deleto da minha área de trabalho. O segundo recurso que eu vou utilizar, daí é esse outro aqui, você também vai importar o arquivo .ai. Vai colocar aqui na sua tela e daqui a gente vai utilizar dois elementos. Então a primeira coisa, eu vou ter que excluir o que eu não vou usar. Vou selecionar essa parte central que está toda junta aqui. Vou deletar o restante. E dessa parte central aqui, eu vou primeiro desagrupar para conseguir soltar os objetos. Vou selecionar aqui essa parte superior, vou deletar. Esse calendário, vou deletar. Essa xícara também, isso aqui também. Essa câmera também, essa luminária aqui também. E esse texto aqui também. Opa, não peguei o texto. Mas aquilo ali também vai ser deletado. Essa parte aqui que servia como projeção da luz, também vai ser deletado. E esse objeto de texto aqui também. Agora, esse objeto aqui, o porta-lápis, a gente vai utilizar. E o monitor também, só que o monitor aqui tem ainda a projeção da luz. Então o que eu vou fazer? Selecionar essa parte aqui de baixo, deletar para ficar uma cor só. Aqui eu vou selecionar, vou desagrupar porque está uma coisa única. Vou selecionar só essa partezinha e vou deletar para ficar cores uniformes aqui na base do meu monitor. Esses três elementos aqui que eu vou utilizar para desenhar minha capa. Então o monitor aqui, ficou até um pontinho aqui do lado. Vamos deletar também. E o porta-lápis e aquela prateleirinha. Esses elementos que eu vou utilizar para desenhar a capa para Facebook. Agora, antes de começar, vamos colocar um fundo na nossa capa. Então o que eu vou fazer? Clicar duas vezes aqui na ferramenta de retângulo. Ele vai criar um retângulo aqui do tamanho da minha área de trabalho. Eu vou clicar com o botão direito aqui na minha paleta de cores. Lembrando que eu estou usando RGB aqui. Então se você vir aqui, a paleta RGB padrão. Com o botão direito nesse primeiro item aqui para tirar a cor de contorno. Agora a gente vai ver uma ferramenta que não usamos ainda. Eu vou preencher isso aqui com uma cor, só que não é uma cor uniforme. Como que vai funcionar? Se eu colocar uma cor aqui, beleza, funciona também. Só que eu quero fazer um negocinho diferente aqui. Eu vou clicar nesse baldinho de tinta aqui, que é o preenchimento interativo ou a letra G no teclado. E daí aqui em cima eu vou escolher o preenchimento gradiente. Esse preenchimento gradiente aqui tem vários padrões. Eu vou escolher esse aqui, o preenchimento de fonte elíptico. Que vai ser no centro uma cor e na borda outra cor. O que eu vou fazer? Vou aumentar um pouco aqui essa parte, vou aumentar um pouco aqui essa parte também. Vou fazer mais ou menos do mesmo tamanho ambos. Agora, aqui na ponta vai ter uma cor. No caso, esse tom de azul. Aqui no centro vai ser a mesma cor. Só que na opacidade aqui a gente vai colocar 50. Daí ele vai ficar um pouquinho mais claro no meio e um pouquinho mais escuro nas bordas. Então esse vai ser o tom de preenchimento que eu vou utilizar. E é claro que você pode testar isso com outras cores também. Eu estou utilizando esse tom aqui de azul, de verde, bem clarinho. Mas você pode usar qualquer outro tom de cor. Agora a gente vai começar a colocar os nossos elementos na tela. Vamos começar por essa prateleirinha aqui. Primeiro, esse tom de marrom aqui eu vou colocar um marrom um pouquinho mais escuro. Então vou utilizar esse tom aqui. Esse primeiro livro vermelho aqui eu vou deletar. Esse livro que está verde aqui, eu vou colocar uma cor um pouquinho mais escura nele. Para a gente mudar um pouquinho o padrão dela. E esse laranja do vasinho aqui eu vou colocar um amarelo. Então eu tenho que desagrupar, selecionar só aqui o laranja e vou colocar um amarelinho aqui nessa parte de baixo. Agora eu vou selecionar a minha prateleira aqui. Vou agrupar todos os elementos porque eu quero movimentar ela livremente como se fosse um objeto só. Só que eu não quero ela desse lado aqui. Eu vou diminuir o tamanho primeiro. Vou posicionar ela mais ou menos onde eu vou utilizar. E vou acertar o tamanho. Ela está atrás do meu objeto. Então eu vou dar um Ctrl Page Up para trazer para frente. Ou então você vai lá no menu Objeto, Ordenar, Trazer para frente da página. Então você faz essas alterações que a gente já aprendeu como fazer no gerenciamento de objetos. Eu vou utilizá-la mais ou menos nessa posição aqui. Cuidando aqui para acertar a parte da borda. Para ela ficar bem rente aqui na borda e não ficar para fora, transpassando a minha arte. Uma vez que eu acertei a posição do meu elemento, que é mais ou menos essa, um pouquinho mais para baixo na verdade. Eu vou inverter ela horizontalmente. Porque eu quero que fique o lado aqui dessa caixinha e desse vaso para cá. E o lado dos livros aqui para outra ponta. Vou diminuir um pouquinho mais o tamanho dela. E é mais ou menos isso que eu quero utilizar. Lembrando que aqui vai cortar, então vai aparecer só em computadores. Vai aparecer metade do vaso e os livros em dispositivos móveis. E aqui os bilhetinhos de anotação também. Se você quiser ajustar esse vaso, por exemplo, para ele aparecer completo. Ou os livros. Se quiser fazer alguma alteração, é só você desagrupar o elemento e fazer as alterações que você quiser. Eu vou deixar nesse formato, nesse padrão aqui. E para mim está de bom tamanho. Agora, esse monitor aqui, eu vou fazer algumas alterações de cores para utilizar ele. Primeiro, essa parte central aqui vai ser quase branco. Eu vou colocar aqui o segundo tom, 10% de preto, na escala. Essa borda aqui eu vou usar um tom de um azul escuro, um azul petróleo. Essa base do monitor aqui também. E essa parte de cima aqui também. A de baixo pode ficar preto, mas não precisa ser preto preto. Então, eu vou colocar aqui 80% de preto. Ou 70%. 80% de preto casa melhor aqui com a situação. Agora, essas bolinhas aqui que devem indicar botões, eu vou selecionar elas. Vou colocar a mesma cor aqui de dentro da tela, que é os 10% de preto. Eu vou colocar uma bolinha aqui central, como se fosse a marca ou o logo do monitor. Vou colocar aqui um tamanho um pouquinho maior. Depois, a gente alinha bem no centro. Na verdade, a gente pode alinhar agora. Então, vamos pegar aqui esse objeto, selecionar o de cima, vir aqui em alinhar e distribuir. E alinhar o centro horizontalmente, para ele ficar no centro de forma horizontal. Agora que eu vi que eu, na verdade, tirei uma dessas bolinhas daqui. Então, eu vou duplicar ela e vou colocar para o lado aqui. Agora, eu tenho que distribuir a distância entre elas, para ficar tudo igualzinho. Então, eu vou distribuir aqui os centros horizontalmente, para que todas fiquem a mesma distância uma da outra. E o monitor que eu quero usar é esse. Agora, eu vou selecionar tudo aqui. Uma questão do alinhamento aqui, vamos fazer o seguinte. Selecionar essa central aqui. Selecionar uma dessas e alinhar verticalmente o centro delas, para ficar igualzinho aqui o alinhamento, não ficar desproporcional. Agora, eu seleciono o meu monitor, agrupo ele para usar como um objeto só. Vou diminuir um pouco o tamanho dele, é claro, para trazer para cá. Tenho que trazer ele para frente da minha página. E agora, é só ajustar o tamanho. Pronto, é mais ou menos isso que eu quero utilizar. Agora, tem um detalhe. A gente precisa fazer uma mesa aqui, para o nosso monitor não ficar flutuando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo padrão aqui dessa prateleira. Afinal, o móvel tem que ser feito da mesma chapa de MDF. Então, seleciono aqui essa prateleirinha. Sinal de mais no teclado. Arrasta aqui para baixo, segurando o CTRL, para ela vir certinho aqui, sem mudar a posição dela aqui no alinhamento. E agora, arrasta aqui até a borda do outro lado. Então, eu criei uma mesa. Vou colocar ela um pouquinho para cima aqui. E agora, ajustar meu monitor em cima da mesa. E no caso aqui, já está. Então, o monitor tem que ficar bem alinhadinho aqui com a mesa de trabalho, a nossa estação de trabalho aqui. Então, é isso que eu quero mais ou menos. Agora, o nosso porta-lápis. Deixa eu selecionar ele aqui, trazer para cima. Eu vou primeiro desagrupar ele, porque eu não quero usar vermelho. Eu vou usar um tom aqui de azul escuro. Vou usar um pouquinho diferente do monitor para não ficar igual. Agora, eu vou agrupar de novo. Diminuir o tamanho. Colocar ele aqui do lado do monitor e trazer ele para frente aqui. Agora, é só ajustar aqui para ele ficar bem certinho na borda, aqui em cima da mesa também. Não gostei desse tom de azul aqui. Vou usar um tom um pouquinho mais escuro. Opa! Só um pouquinho que eu tenho que primeiro desagrupar ele aqui para conseguir fazer o tom só na parte de baixo. Está ok. Pode ser essa cor mesmo. Vou agrupar de novo, só para não ter perigo de mexer o objeto em partes. E agora, eu tenho a base já pronta. Agora, é só fazer a adição dos textos para colocar aqui o que a gente faz. Que, no caso, é o serviço de designer. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. Deixa eu criar um retângulo aqui. Eu vou inverter ele 45 graus. Na verdade, para o outro lado. Então, menos 45. Essa setinha aqui do lado, ela indica a direção de rotação. Então, como eu queria inclinar ele para a direita, para o meu sentido horário, eu tive que colocar o menos na frente, porque ele faz sempre no sentido anti-horário. Isso é um detalhe que você pode observar, para não fazer o giro para o lado errado, como eu acabei de fazer. Bom, mais ou menos isso aqui. Agora, com a ferramenta forma, eu vou modificar esse objeto. Mas, primeiro, deixa eu posicionar ele aqui. Ele vai ficar com os cantos aqui, encostados nessa parte aqui, mais ou menos. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar esse ponto aqui, aqui para o canto. Então, eu vou pegar a ferramenta forma. Primeiro, eu vou pegar esse objeto aqui e vou converter ele em curvas, porque eu preciso transformar ele de forma livre. Agora, eu vou pegar esse ponto aqui e vou arrastar para cá. A única coisa que eu tenho que cuidar é o seguinte. Deixa eu aumentar o zoom aqui, para você enxergar direitinho o que eu estou fazendo. Eu vou pegar esse objeto aqui, esse ponto aqui, desculpa, e vou arrastar ele aqui para baixo. Só que eu tenho que cuidar o seguinte. A linha que está descendo ali tem que ficar reta e a linha que está vindo aqui tem que ficar reta também. Eu tenho que fazer exatamente essa posição aqui. E aqui na parte de cima, a mesma coisa. Eu pego esse ponto aqui e levo ele para lá, cuidando, então, para ficar reta as duas linhas aqui que dão a sequência do objeto. Senão, ele vai ficar torto, vai ficar esquisito aqui. Agora que eu coloquei a posição que eu queria, é só definir a cor. Nesse caso, eu vou usar uma cor aqui, meio puxando para um salmão, alguma coisa assim. Tirar o contorno. E aqui eu vou escrever designer, que é o serviço que eu estou oferecendo. Para esse texto aqui, eu vou utilizar a cor branca. E eu vou utilizar uma fonte chamada Solid 3D. Você pode pesquisar aí nos sites de fonte, que eu já mostrei como fazer isso. Vou inclinar ele menos 45 graus também, para ele ficar na mesma posição aqui do meu outro objeto. Vou diminuir um pouco o tamanho, para ele caber aqui dentro, é claro. E eu tenho que diminuir até que ele fique corretamente posicionado aqui dentro dessa tarja que eu acabei de desenhar. Aqui, para posicionar esses objetos, você tem que usar e abusar da ferramenta de zoom. Então, com o scroll do seu mouse, ou então com a ferramenta de zoom aqui na barra, você vai aumentar e diminuir o zoom a todo o tempo para fazer o posicionamento. Você pode ver que quando a gente aumenta o zoom aqui, a gente consegue ver bem definido os pixels da nossa imagem. Então, parece que ela está toda distorcida, mas na hora que a gente fizer a exportação desse elemento aqui, vai estar tudo bonitinho, podem ficar tranquilos. É que a questão aqui é o tamanho da minha imagem. Ela tem um número de pixels, quando eu aumento, não vai aumentar o número de pixels. Aquela questão do bitmap que eu expliquei lá no começo do nosso curso. Então, eu sou um designer. Agora, eu vou colocar o meu nome. Essa parte do nome aqui, eu vou utilizar uma fonte chamada Bebas. Você também pode encontrar ela no site de download de fontes. Eu vou ajustar mais ou menos o tamanho aqui. A cor, eu não quero usar essa cor aqui. Eu vou usar a mesma cor que eu usei aqui nas bordas do monitor. Então, deixa eu pegar aqui o mesmo tom de cor. O tamanho, depois, a gente ajusta se for necessário. Por enquanto, vai ficar mais ou menos desse tamanho. Agora, o que eu vou fazer? Como eu posicionei o meu nome aqui, e eu vou colocar mais elementos aqui, os dados de contato, no caso, eu vou puxar uma linha guia aqui exatamente nessa borda aqui do meu nome, para ficar alinhado e para alinhar todos os outros textos aqui. Agora, eu vou importar para cá três ícones que eu baixei lá do site Icon Finder, que eu já mostrei no decorrer do curso também. Então, eu vou pegar aqui três ícones que eu peguei lá do site, vou importar aqui. A gente vai utilizar esses ícones para ilustrar aqui a nossa arte, os dados de contato. Então, você pode procurar esses ícones lá. É só você fazer a pesquisa por fone, por e-mail e por location, para achar esses três ícones aqui. Daí você procura aquele que melhor atende a sua necessidade. Eu vou diminuir eles aqui até a largura dele chegar em mais ou menos 18 pixels, 18 ou 19 pixels. Então, é essa largura que eu vou utilizar. Então, o telefonezinho aqui tem 18 na largura, o envelope tem 18 na largura, e esse aqui está com 16. Só que a altura dele está muito grande ainda, então eu vou ter que diminuir um pouquinho esse aqui. Esse aqui eu vou ter que me basear pela altura. Vamos ver a altura do telefone aqui, ficou em 18, então na altura dele aqui eu vou ter que pegar mais ou menos 18 para ficar simétrico aqui a minha arte. Agora que eu coloquei os ícones, eu vou mudar as cores. Um detalhe, a única coisa diferente que eu fiz na hora de baixar o ícone, você pode fazer aquele mesmo processo que a gente fez para vetorizar o ícone quando a gente fez a criação do cartão de visita, se não me engano. Mas quando eu fiz o download desses aqui, eu baixei ele no formato SVG, tem o formato SVG lá no site. Deixa eu mostrar rapidinho isso para vocês. Aqui dentro do site você procura o ícone que você quer, por exemplo, o ícone de e-mail. Daí eu quero esse ícone aqui. Então, eu selecionei ele, eu vim aqui e escolhi SVG ao invés de PNG e fiz o download dele. Foi assim que eu fiz o download de todos os ícones que a gente acabou de utilizar. Então, a única diferença. Por quê? Porque o SVG eu já tenho ele vetorizado, eu já posso usar ele, trocar de cor sem fazer o redesenho. Como aqui é uma arte que não exige muita qualidade, porque vai ser utilizada como capa na minha rede social, então, tranquilo, eu posso utilizar esse ícone sem problema. Se eu fosse usar uma arte grande, ampliar ela para fazer uma fachada, para fazer um toldo, para fazer algo de maior proporção, eu teria que fazer o redesenho como a gente fez lá no cartão de visita. Ou se eu fosse mandar imprimir em uma gráfica, também seria interessante. Como aqui é só uso online, vai desse jeito mesmo. Agora, eu vou trocar a cor aqui dos meus ícones, então, é só selecionar as cores aqui. Eu estou utilizando esse tom de azul meio escuro, um azul petróleo, não sei se é esse o nome da cor, mas enfim. Agora, eu vou alinhar isso aqui. E agora, eu vou colocar os dados de contato. Deixa eu colocar aqui primeiro o telefone. Lembrando que esse não é o meu número de telefone, então, não precisa mandar mensagem, tá ok? A cor vai ser a mesma do outro texto, só que a fonte aqui vai ser diferente. A fonte que eu vou utilizar para os dados de contato aqui vai ser uma fonte chamada Oxygen. Deixa eu pegar ela na lista aqui. Você pode procurar aí no site de fonte e fazer o download dela também, sem problema algum. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho, o tamanho vai ficar, pode ser em 10 aqui o tamanho da fonte. E daí fica mais ou menos simétrico com o tamanho do ícone. Pode ser até um pouco menor, deixa eu colocar aqui um 9, um 8, 8,5 nesse meu caso aqui. Você adapta aí para você ver conforme a arte que você está fazendo, né? Para ficar simétrico com o tamanho do ícone que você está usando. Agora, eu vou duplicar esse dado do telefone aqui para baixo, vou duplicar ele de novo aqui e vou colocar. No e-mail eu vou colocar o meu e-mail de contato. E aqui na localização você pode colocar ou o endereço ou a sua cidade, caso você não queira divulgar o seu endereço completo. Então, você pode colocar a cidade ou a região onde você atua, para que você consiga também dar essa noção para o cliente. Para o cliente não te chamar para fazer uma visita, você sendo do outro lado do Brasil. Então, nesse caso aqui, como eu não quero divulgar o endereço completo, eu vou colocar só a informação aqui da cidade onde eu moro, onde eu trabalho nesse caso. Agora, eu vou fazer os alinhamentos. Então, eu vou selecionar aqui esse primeiro texto e mais o ícone e vou alinhar eles aqui com o centro verticalmente. Bom, agora eu vou aproveitar para agrupar esses dois elementos aqui. Só que você pode ver que o agrupar aqui não está disponível. Por quê? Por causa do meu ícone aqui, que está no formato SVG. Então, primeiro eu preciso desagrupar o meu ícone, para ele ficar em um formato que me permita fazer o agrupamento. Deixa eu bloquear esse objeto aqui do fundo, para conseguir clicar e arrastar aqui. Vou selecionar agora os dois objetos e agora liberou o agrupar para mim. Então, eu agrupo esses dois. Agora, eu vou pegar aqui o contato e mais o ícone de contato. Vou alinhar verticalmente. Aliás, eu não deveria ter agrupado ainda. Mas, enfim, vamos fazer isso com todos aqui. Deixa eu já desagrupar esse aqui também. Agora, eu vou pegar esse ícone aqui com a minha cidade. Vou alinhar de novo aqui. Já vou desagrupar o meu ícone aqui. Por que eu não deveria ter agrupado ainda esses dois elementos aqui? Porque eu preciso alinhar todos os meus textos. Então, eu vou selecionar o primeiro, o segundo e o terceiro texto. E vou alinhar aqui a borda deles, para todos ficarem na mesma posição. Agora, eu vou selecionar aqui o contato e mais o ícone. Vou agrupar e aqui a minha cidade com o ícone e vou agrupar também. Bom, e está aí a nossa arte prontinha. Uma capa para o Facebook que você pode utilizar para divulgar o seu trabalho. A questão dela estar meio desfocada aqui é pelo fato dos pixels, o tamanho da imagem que eu já expliquei antes. Agora, a gente vai exportar ela. E você vai ver que vai ficar tudo direitinho quando ela for exportada. Essa linha aqui eu não preciso mais utilizar. Então, deixa eu remover. Então, você vai vir aqui então no menu arquivo, exportar. Você vai escolher a pasta onde você vai colocar essa imagem. Nesse caso, eu coloquei dentro do curso de Core uma pasta chamada aluno. Vou colocar lá dentro, vou dar um exportar. Eu vou exportar no formato PNG, para ele ter um pouquinho mais de qualidade. Vou dar um exportar aqui. Ele vai aparecer essa tela de pré-visualização. Pode ver que está tudo bonitinho aqui na tela. Já está ficando certinho no tamanho. Aqui ficou no tamanho correto, 820 por 360. E vamos dar um OK. Agora é só conferir dentro da pasta. Abrindo a pasta aqui, eu tenho o meu elemento de imagem aqui criado bonitinho. E agora é só você colocar então a capa na sua rede social e você tem uma forma de divulgar o seu trabalho. Deixa eu voltar aqui para o Core, porque olha só. Se você não quer utilizar ou se você não utiliza o Facebook, por exemplo, você pode transformar isso aqui em uma arte para alguma outra rede social. Você pode transformar isso aqui em um cartão de visita. Imagine essa arte só com essa parte aqui, só essa parte centralizada aqui. Daqui a pouco só esse potinho do lápis aqui, o monitor com os dados e o fundo. Sem essa prateleira, sem o restante ali. Isso aqui dá um cartão de visita. Você pode fazer um cartão de visita para entregar de mão em mão. Você pode fazer até um panfletinho de divulgação. Você pode fazer um arquivo para postar na sua rede social. Daí você tem que adequar o tamanho para o tamanho de um post e não para o tamanho de uma capa como está aqui. Mas você pode, com o que a gente aprendeu até agora, facilmente adaptar isso aqui. Para divulgar o seu trabalho através das redes sociais, através da internet, por e-mail. Ou até mandar imprimir uma gráfica e fazer um cartão de visita. Bom, e com isso nós terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado do exemplo apresentado. E acima de tudo, espero que vocês repliquem, que vocês façam tudo o que foi mostrado aqui. Para ter uma forma de divulgação e começar a trabalhar na área. Que eu acho que é a pretensão de todos que estão aqui me acompanhando. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário lá no site do RBtec, nessa aula. Que eu tento te ajudar na medida do possível. Porque aqui no YouTube não tem como gerenciar os comentários, como manter uma discussão, uma conversa com vocês. Então, precisa de ajuda? Vai no site do RBtec e comenta lá que eu tento te ajudar. No mais, o meu muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo.